Olá, meu nome é Mauro Grastelli, sou editor júnior do periódico Revista Brasileira de Ortopedia, e nessa série, o entrevisto ao doutor Ricardo Cardenuto, que é médico ortopedista do grupo Cirurgia de Pé e Tornozelo, do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo. Obrigado, Mauro, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui podendo participar desse evento, e principalmente por se tratar de um tema atual e importante, e muitas vezes pouco enfatizado e pouco valorizado. O que eu vou falar aqui vai ser uma revisão sobre a artropatia de Charcot, que afeta o pé e o tornozelo nos pacientes diabéticos. E o objetivo dessa revisão é difundir e atualizar informações sobre essa doença grave que está relacionada ao diabetes, mas ainda é pouco conhecida pelos ortopedistas. Ricardo, você poderia definir para a gente o que é a artropatia de Charcot do pé diabético? A artropatia de Charcot, descrita pelo autor, envolvia uma destruição osteoarticular grave em pessoas, pacientes, que tinham uma neuropatia com perda da sensibilidade protetora das extremidades. Só para a gente elucidar, a artropatia de Charcot, ela nada mais é do que uma fratura ou luxação ou múltiplas lesões ligamentares que não são reconhecidas pelo paciente porque ele não tem sensibilidade protetora na extremidade. Ou seja, ele demora para procurar o médico, ele não se apercebe da lesão e continua a caminhar apoiando a extremidade afetada, levando a uma destruição progressiva das articulações, ossos e dos ligamentos do pé e, em consequência, deformação. Ricardo, você poderia falar qual a importância dos profissionais de saúde desse artigo? Olha, Mauro, é essencial a educação de todas as pessoas envolvidas no tratamento dos diabéticos. Você, informando as pessoas e permitindo, através da educação continuada, tanto de enfermeiros quanto de médicos generalistas, endocrinologistas, vasculares e, principalmente, os ortopedistas, pode favorecer o diagnóstico e o tratamento precoce dessa afecção. Isso vai contribuir para reduzir as complicações e as sequelas ortopédicas. Mesmo porque, na medida em que o paciente desenvolve o quadro de atropatia de Charcot, se o diagnóstico não for feito precocemente, ele vai provocar uma piora progressiva na medida em que ele apoia o membro fraturado e isso vai provocando uma ruptura em todas as estruturas anatômicas, colapso do arco, desvios angulares e problemas muito difíceis de serem tratados quando a doença progride para uma forma mais crônica e grave. O maior problema trata-se na informação, no desconhecimento, tanto dos pacientes quanto dos médicos que recebem esses pacientes no pronto-socorro e que não conseguem fazer o diagnóstico precoce. Ninguém imagina que o paciente diabético tem uma fratura porque ele chega andando, chega sem dor. E quando você está na fase inicial da atropatia de Charcot, o raio-x, que é o estetoscópio do otoperista, pode ser negativo. Ele apresenta apenas um edema difuso, um pouca dor e se você não tiver um alto grau de suspeita, você deixa passar o momento de ouro para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. No próximo retorno, quando o paciente chega sem proteção, sem nenhum tipo de restrição para o apoio, aí chega em uma situação caótica. O pé já desmontou e aí o tratamento é muito mais difícil. Ricardo, como foi realizado esse estudo e qual é a equipe que participou? Olha, Mauro, esse estudo foi feito com base em uma revisão da literatura atualizada e onde nós selecionamos artigos pertinentes sobre as complicações ortopédicas do diabetes. Essa revisão é importante para auxiliar as pessoas, principalmente quem está ligado ao atendimento de urgência, a ficar alerta para o diagnóstico precoce das complicações do diabetes, principalmente a atropatia de Charcot, evitando que o retardo em se fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento provoque complicações sérias e de difícil tratamento. Ricardo Cardenuto, agradeço muito a sua participação nessa entrevista elucidativa referente ao seu artigo publicado no periódico Revista Brasileira de Ortopedia. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Mauro.